A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa acontece sempre nas quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. E os temas escolhidos são sempre temas muito relevantes para toda a sociedade brasileira. Portanto, todos estão convidados a acompanhar o nosso programa e verificar outros canais, outros programas no nosso canal do YouTube. É sempre uma oportunidade recebê-los aqui. Bom, mas o nosso convidado de hoje traz um tema que é muito instigante. Acho que todos têm interesse em aprender esse assunto. Nosso convidado de hoje é o Dr. Anderson Carvalho. E o Dr. Anderson, ele é perito forense em análise de credibilidade. Ele é coordenador, na verdade, de um programa de formação de peritos forenses, que analisa credibilidade e microexpressões faciais. Acho que todo mundo tem interesse em aprender um pouquinho sobre isso, né? Ele, na verdade, é especialista em condutas de simulativas e veracidade com o uso de SCAN-R. E também é especialista em técnicas de entrevista cognitiva com o uso de protocolo PACE. Então, Dr. Anderson, seja bem-vindo ao nosso programa. Fico muito feliz em recebê-lo. E a palavra é sua. Conte-nos um pouco sobre esse segredo. Muito obrigado, conselheira Fernanda. Satisfação poder estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Enfim, é uma honra poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, aquilo que, de fato, pode contribuir, pode auxiliar ainda mais os operadores do direito para que possam fazer um trabalho cada vez mais justo, mais íntimo. Uma satisfação. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Dr. Anderson, mas antes de o senhor começar, eu queria lhe perguntar assim, qual a probabilidade da gente acertar que uma pessoa está sob domínio, assim, dessas situações? O perito tem efetivamente condições de perceber isso? E, na verdade, a concordância entre os peritos, qual é o segredo desse diálogo? Essas regras funcionam com qualquer profissional que esteja atuando nessa verificação? Conte-nos um pouco sobre isso. Perfeito. Vamos entender o seguinte. Quando a gente fala de conformidade entre um perito e outro, nós estamos falando aqui de uma taxa de assertividade que gravita na faixa de 80% a 90%. Isso eu estou falando de peritos que possuem a mesma certificação, a mesma formação, no caso, a minha é do Paul Ekman Group. Então, peritos que possuem essa mesma intitulação, que passaram pelo mesmo processo, que aprenderam a fazer as codificações e entenderam todos os movimentos e suas intensidades, eles chegam na faixa de concordância de 80% a 90%. O que muda nessa concordância, no geral, é propriamente, talvez uma questão de intensidade, um detalhe ou outro. Mas, em suma, a assertividade ou a conclusão final, ela é muito parecida. E eu vou falar parecida porque nós estamos falando de uma ciência, mas não é uma ciência exata. Nós estamos falando dos seres humanos. Por mais que há universalidade, por mais que há uma série de fatores que estão muito semelhantes, são muito parecidos, nós temos os nossos vieses, nós temos as nossas experiências, nós temos o comportamento que nós aprendemos durante toda uma vida. Então, querendo ou não, isso interfere, sim, dentro daquilo que nós vamos decidir no final. Porém, quando a gente passa a ter um processo científico, nós estudamos essas metodologias, esses protocolos, nós começamos a entender o ser humano por meio de emoções. Porque tudo que tange a nossa vida na realidade se baseia em emoções. As emoções nos colocam em movimento. Nós precisamos de motivos que são motivadores para poder viver. Então, desde o homem Ablis, como ele começou, ele entendeu que o sistema top-down, bottom-up, era o sistema que, de fato, faria com que ele começasse a racionalizar, a entender o porquê dele utilizar ganhos, o porquê dele utilizar certas vantagens. Isso fez com que ele pudesse criar meios, soluções, para que pudesse sobreviver. Então, assim, não adianta a gente ter emoções, sendo que a gente não sabe lidar com elas. Então, como nós falamos dessa parte das emoções, do comportamento, da analisar as expressões faciais, nós estamos falando justamente de analisar as emoções. Aquilo que uma pessoa sente é transferido para a face. E isso acontece no presente. Eu sempre falo que não acontece a prestação, porque uma emoção não acontece a prazo, ela acontece no momento. Você sente uma emoção, você recebe um estímulo, aquele estímulo é o motivo e aquele motivo transfere para a face esse movimento. Então, assim, olhando dessa forma, a taxa de assertividade, e aí eu vou falar assertividade, não falando nem de conformidade entre um e outro, mas a taxa de assertividade de um profissional, de alguém que de fato domina essas técnicas, essas ferramentas, pode chegar a mais de 90%. Muito bem, Tônio, você agora nos conte, então, todas essas informações. Queria entender um pouquinho dessas técnicas, então, da ciência sobre esse tema. Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela aqui, para poder começar com o slide, e apenas para dar uma, esplanar o que é e o que não é ciência no nosso modo de trabalho. De trabalho, correto? Correto. Bom, quando a gente fala de análise de credibilidade, nós estamos buscando evidência científica para valorar algo. Porque não adianta eu ter uma opinião sobre uma informação ou fazer com que a minha opinião, a minha experiência, somente do meu lado empírico, ele tenha algum fundamento. Porque não é assim, porque todos nós temos opiniões, todos nós temos experiências, mas a minha experiência não necessariamente ela vai refletir numa realidade para uma outra pessoa. Então, nós precisamos entender que existem protocolos, metodologias, e essas metodologias precisam passar por testes. Testes esses que precisam contemplar aquilo que o rigor científico, de fato, necessita. Que é a possibilidade de você falsear, você ter uma base de números, até que ponto aquilo realmente funciona ou não, quais são as taxas de erros, por que que acontecem os erros, e aí por diante. É importante nós entendermos que, desde o ser humano é gente, ele sempre buscou fazer justiça, ele sempre buscou extrair a verdade e punir, de fato, aquela pessoa que mente, ou a pessoa que está tentando pular as regras da sociedade. Quando surge, né, quando a gente pensa nos períodos históricos, aí surge a parte do iluminismo, a luz, né, como o próprio iluminismo traz, ela vem buscando trazer pontos para que as pessoas se pautassem, não apenas naquilo que os ordalhos, antigamente, né, na Idade Média, o que que eles propunham. Então, quando o ser humano, ele falava que, olha, você vai colocar uma pessoa que era suspeita de estar mentindo, ele colocava a mão dentro de uma, uma vazia de água fervendo, borbulhando, e se por acaso a mão dele saísse com o olho, era sinal que ele, o que, mentiu, que ele estava burlando, que ele estava fazendo uma coisa errada. Mas, peraí, se ele não tivesse feito, é porque os deuses que eles acreditavam, naquele momento, os deuses estariam protegendo ele, ou seja, essa pessoa estaria falando a verdade. Assim como pegar uma pessoa e jogar ela com o peso amarrado nas pernas, por rio, e esperar para ver se ela morresse afogada ou não, caso ela não morresse, é porque ela era honesta. Então, por essa lógica, muitas pessoas inocentes foram mortas, e mesmo aquela pessoa que era culpada, também foi. Então, assim, a mania, o jeito de buscar a justiça naquele momento, apesar da ideia em si, é uma ideia de tentar provar o que é ou não, mas ainda assim, ela estava muito equivocada. Depois desse, há vários, durante os outros períodos, há várias outras ideias de como tentar encontrar a verdade. Quando o burrinho, a pessoa sentava no burro, e aí eles contavam uma história e falavam, olha, toda pessoa que é mentiroso, o burro costuma entregar ela. Então, assim, as pessoas que sentavam no burro, saiam com a calça manchada, porque eles colocavam uma tinta para marcar, que aquela pessoa não tinha nada a temer, então ela saía, ela ia andando, então eles verificavam se na calça dela tinha uma tinta que pudesse marcar. Se a pessoa não estivesse sujo, aquilo ali, de fato, entregava que aquela pessoa estava escondendo algo. Então, assim, apesar desses métodos arcaicos, curiosos, e muitos deles dramáticos, porque, como a questão da bolha, sempre a busca pela verdade. Os chineses inventaram uma técnica muito interessante, que eles pegavam o arroz, eles trituravam, pegavam o pó daquele arroz, e colocavam na boca de uma pessoa. E ali, havia uma, uma, algo que é, que tinha um fundamento, porém, naquele momento ainda não conseguiam explicar. Nós estamos falando aí de seis mil anos, antes de Cristo, então, muito tempo atrás. e quando colocava-se esse pó de arroz na boca, e essa pessoa mentisse, né, o pó que ficaria seco, então eles conseguiriam avaliar que aquilo é mentiroso, existe uma, uma reação psicofisiológica. E essa reação, é uma reação que, inclusive, ela é inserida dentro dos protocolos hoje. É uma reação que ela é possível de ser percebida por meio de polígrafos. Mas, por que isso acontece? Porque o nosso corpo, quando nós estamos vivenciando momentos de estresse, nós tendemos a, a homeostase, o nosso corpo tende a, a compensar algumas falhas, algumas necessidades, naquele determinado momento. E essa questão do, do, do organismo, ele precisar, criar um balanço, como a própria boca secar, e você precisa, fazer uma deglutição, e essa deglutição, lubrificar os seus lábios, é uma necessidade que acontece, não somente nos mentirosos. E aí que tem um grande problema. Porque pode ser o que a gente chama de falso positivo. Porque todo mentiroso, todo mentiroso, quando ele está numa situação de estresse muito grande, ou melhor, ele vai sempre estar numa situação de estresse, quando algo é muito grave. Porém, nem todo sinal de estresse, quer dizer que aquela pessoa está mentindo. Por exemplo, coçar o nariz, coçar os olhos, passar a língua nos olhos, evitar o olhar, isso são sinais de estresse. Mas não é necessariamente um fato do que aquela pessoa está mentindo. É por esse motivo que se faz a necessidade de entender o que é um protocolo. E como eu que utilizo esse protocolo? Existe a junk science, que inclusive foi abordada nos Estados Unidos, no caso da Albert. Existe a pseudociência. E eu sempre falo que isso não tem nada de errado na minha visão, desde que seja utilizado dentro do ambiente proposto. Mas dentro da justiça, dentro de um tribunal, para fazer a lei, é a gente pautar, tentar assegurar em coisas que refletem apenas a experiência de uma pessoa, e não um fato que foi comprovado. Eu sempre falo que os maiores erros cometidos, eles têm uma boa intenção por trás. Talvez as pessoas não pensam que vão aquilo, para que lado que vai, a que ponto que vai chegar. Mas há uma boa intenção, uma intenção de fazer a justiça, de fazer prevalecer a lei, de fazer com que as pessoas sejam punidas da forma correta, enfim. Só que isso pode se levar o quê? A grandes erros. Nós temos aí o caso da Bruxa de Guaratuba, que eu gosto de falar dele abertamente. Ô, doutor Anderson, deixa eu só interromper um pouquinho antes, Bruxa. Eu queria só lhe fazer uma consideração, né? Antes que eu comece, na verdade, a tratar desse caso específico. Mas é interessante perceber que a evolução das ferramentas, na verdade, do método utilizado, vai modificando no decorrer da história, né? O senhor contou vários momentos diferentes. E é interessante perceber que naquele momento, em que aquele método dele era utilizado, havia convicção de que aquela era a melhor ferramenta, de que aquele era o melhor instrumento possível, né? E aí nós vamos aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Hoje nós temos também a convicção de que os métodos hoje utilizados são os melhores possíveis. Mas até que ponto esses métodos, eles vão ser efetivamente utilizados dentro de um processo judicial como construção de prova lícita? Esse é um ponto que me preocupa, na verdade. Eu faço a perícia, essa perícia eu vou identificar esses elementos, mas qual é a base legal para ter a certeza de que a sua convicção, enquanto perito, claro, está utilizando a melhor ferramenta que nós temos e que ela é adequada. Eu acho que isso preocupa um pouquinho, né? Porque há sempre a convicção de que eu estou com a melhor ferramenta possível neste momento. Mas a história mostra que há uma evolução, que nem sempre aquele instrumento, aquele método era o melhor possível. Não sei se o senhor enxerga assim, se consigo me fazer clara. Consigo, consegui entender, concordo plenamente com o que você me disse. e eu poderia até fazer uma complementação sobre isso, olhando pelo seguinte, o que define, na realidade, um protocolo e uma metodologia científica? A gente precisa entender que precisa ter critérios. E critérios precisam ser testados. Não é uma opinião, mas sim testes. Quando a gente fala de fazer uma comprovação científica, apesar da gente estar falando sobre o humano, nós precisamos lembrar que existe o teste empírico, nós precisamos avaliar as publicações científicas que foram realizadas sobre aquilo. E quando eu falo publicação científica, eu não estou falando de um TCC, porque algumas pessoas, às vezes, pegam um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e defendem ou pegam um artigo aleatório de um blog e tendem a fazer com que aquilo seja uma verdade. Precisa conhecer, como eu mencionei logo no início, o conhecimento sobre as taxas de erro, a acurácia, a precisão, os graus de certeza que aquilo pode trazer. A padronização, porque um método, um protocolo, ele tem padronização. Então, eu estou seguindo um padrão? Eu estou seguindo um método? Ou eu estou seguindo uma coisa aleatória? Ou uma invenção? Algo que eu coloquei na minha mente, estou tentando fazer isso valer. E outro fator é a aceitação pela comunidade científica. Agora, quando a gente fala dessa questão do ser humano como um todo, nós não conseguimos, de fato, comprovar com 100% de certeza que todas as pessoas vão sentir ódio, vão sentir raiva pelo mesmo motivo. Porque aquilo que talvez faz com que uma pessoa se sinta injustiçada, ou que uma pessoa fique ali consternada com uma situação degradante, que para aquela pessoa é o fim do mundo, para outra pode não ser, porque depende do quê? da vivência, das experiências. Nós temos o que nós chamamos de filogênese e ontogênese. Um representa o desenvolvimento da nossa espécie, que aí entra as emoções, e o outro representa o desenvolvimento do indivíduo. E quando nós fazemos uma análise de credibilidade, a nossa busca não é uma busca por tentar entender o porquê que aquela pessoa fez, o porquê que ela faz, o porquê que ela está fazendo. Não. Nós queremos avaliar até que ponto um discurso é credível ou não. Até que ponto eu posso confiar naquilo. Eu não vou chegar para uma pessoa dentro de uma análise e vou falar você está mentindo, você está falando a verdade. Não. Esse discurso cabe mais uma análise minuciosa em determinados pontos. Os interrogadores hoje, depois no final eu vou passar um pequeno vídeo, eles fazem às vezes, estou falando, não vou generalizar, mas muitos interrogadores, muitos profissionais que quando vão fazer uma oitiva, eles fazem perguntas fazendo já uma sugestão de resposta e eles não se dão conta disso. E pensam que às vezes atacar, sugerir aquilo, a tentativa de extrair a confissão leva-se ao erro. E isso já é comprovado. Como eu estava citando agora há pouco o caso das bruxas de Guaratuba, e é um caso que eu gosto de falar, independente se elas estavam ou não culpadas, porque eu não vou entrar nesse mérito, porque não é esse o meu objetivo, mas quando a gente analisa aquela fita, a gente começa a ouvir, a gente percebe que a fita é totalmente uma prova que não tem fundamento nenhum, ela não tem credibilidade. Então, na minha visão, e aí eu vou falar uma visão técnica, buscar fazer uma justiça com base numa confissão, uma confissão essa que foi forçada, uma confissão essa que não tem fundamento, onde a fita foi totalmente cortada, onde há sinais, claro sim, que a pessoa foi torturada, e sobre tortura as pessoas tendem a confessar qualquer coisa para poder se livrar daquele momento, eu desacreditaria aquela prova, na minha visão. Mas é essa a nossa busca, é avaliar até que ponto, se aquele discurso que aquela pessoa está falando, que ela está dizendo, até que ponto eu posso acreditar, até que ponto eu posso confiar. Então, fiz me entender? Fiz sim, claro, claro, obrigado Anderson. Obrigado eu. Eu vou colocar aqui um outro caso, só para poder a gente dar uma, que eu gosto muito, eu não sei, creio que vocês, os senhores já conhecem, que é o caso aqui do Samuel Leão. Esse cidadão, ele quebrou vários paradigmas, primeiramente, porque ele é uma pessoa fora dos padrões do serial killer que tem nos Estados Unidos. Então, assim, existe uma imagem preconcebida de um determinado padrão, um biotipo, uma característica de um serial killer. E o Samuel Leão, ele quebra praticamente toda essa linha. Esse cidadão matou 93 mulheres, pelo menos ele confessou 93 mortes. Confessou. Nós sabemos que serial killer, às vezes, ele pode confessar mais com extrema vaidade, se vangloriar dos casos dele. Só que, assim, ele, desses 93, dessas 93 crimes que ele cometeu, 60, salvo engano, foram, de fato, confirmados. E um dos fatores, eu não sei qual é a tela que vocês estão vendo, eu acho que eu passei a tela errada. Vou voltar para a tela. Ah, essa aqui. Essa aqui é a correta. E um detalhe muito interessante é que o Samuel Leão, ele passou por um processo de, ele foi descoberto muito tarde, não conseguiram pegar, só foram descobrir as mortes dele, os crimes que ele havia cometido, muito depois de, enfim, uma série de questões nas investigações. Mas um fator interessante é que, um determinado dia, um policial, James Holland, chega para ele, fala, eu só vim aqui sentar para conversar. Porque não tinha mais o que fazer, ele estava lá preso, já estava condenado, condenado por quatro crimes, não tinha mais o que fazer, mas tinha vários outros crimes que não estavam esclarecidos. E aí, sentou com o Samuel Leão, o Samuel Leão começou a contar. todas as mortes que ele havia cometido, todos os crimes que ele havia cometido, as mortes, e ele contava isso com riqueza de detalhe. E ele contava com tanta riqueza de detalhe que ele foi capaz de desenhar as vítimas e colocar as características mais marcantes nela, como a cor do batom, se ela utilizava algum endereço, a roupa que ela utilizava, os apelidos, como que ele tratava, como que ele havia conhecido, aonde que ele havia matado, e ele, inclusive, ele mostrou, por meio das fotos que o policial levou até ele, aonde que ele tinha enterrado aquela vítima, e como que ele tinha matado aquela vítima. Então, assim, cerca de 60 vítimas foram confirmadas, outras ainda não. Inclusive, o FBI criou uma página na internet para pedir para que as pessoas, caso encontrem alguma coisa nessa linha, saibam de algum caso, que repasse para que eles possam fazer, estudar e saber se de fato também era um crime dele ou não. porque até então, cerca de 30 mortes, ainda, 30 corpos ainda não foram encontrados. Mas, por que que com Samuel Lira eles conseguirem extrair cerca de 93? Vamos falar de 60 porque é o que foi confirmado até agora. E com as bruxas de Guaratuba, no caso, não foi possível, pelo contrário, estima, e eu vou falar aqui, eu vou trazer uma conjectura, eu vou fazer uma visão minha. Pela morte do que aconteceu ali, desagunça da minha área também, mas eu acredito mais num crime de um serial killer, porque existem características semelhantes no tipo da vítima, no tipo de morte, no tipo de circunstância, porque eram crianças que tinham o mesmo tipo de característica. Essa é uma observação que eu faço. Mas por que que do Samuel Lira e eles conseguiram de fato pegar, eles conseguiam de fato extrair essas informações e já o das bruxas não? Porque existe o que nós chamamos de entrevista investigativa, que seria uma entrevista cognitiva, que uma entrevista é uma tentativa de extrair relatos, informações, e não uma tentativa de extrair confissão. Não que a extração da confissão esteja errada, mas é que o interrogador, a pessoa que vai extrair essas informações, ele não pode apenas impor ou falar que sabe que aquela pessoa está mentindo ou tentar fazer uma pressão psicológica num momento errado, porque ele vai levar a pessoa ao erro e às vezes ela vai entrar em entregar informações que não são verídicas. Então, quando eu falo do PIS, por exemplo, é um protocolo, que é o PIS Framework, que é um protocolo que ele é utilizado em Londres. A psicologia de Londres, eles fazem o uso dessa ferramenta justamente para poder extrair os relatos com muito mais precisão e os níveis de acerto deles são extremamente altos. Mas, Anderson, você está falando de níveis altos e níveis de erro, mas, espera aí, não existe um protocolo que traga 100% de assertividade? Não. Não. Assim, como a gente, por que eu falo que não tem, isso, não vou dizer que seja impossível, mas vamos falar hoje dentro da nossa realidade. Mas, mesmo não sendo um protocolo que vai te dar 100% de assertividade, ele te traz altos níveis de acertos. E a busca é essa, é aumentar cada vez mais o nível de acerto. Agora, se não tivesse protocolos que fossem considerados como altamente eficazes, já parou para poder imaginar que esses países de primeiro mundo, eles teriam muito mais ainda crimes, muito mais situações que não fossem solucionadas, é essa a questão, é tentar diminuir cada vez mais a margem de erro. Um outro protocolo que a gente fala que tem um alto nível de assertividade, ele complementa todo o trabalho, é o SCAN-R, e ele faz parte do protocolo SCAN-S, que é o Six-Channel Analyze System, no caso, o SCAN-R. Qual é a diferença? Porque um, você faz análise em tempo real, e o outro, você faz análise por vídeo. Mas assim, a mesma metodologia é o mesmo protocolo. Um, você faz durante uma entrevista, é claro, requer mais treinamento, porque a pessoa tem que ter a capacidade de perceber aqueles sinais, ter a capacidade de pegar os pontos, entre outras coisas, já no vídeo, você tem a possibilidade de ir e voltar quantas vezes porém necessárias. É onde eu falo, as oitivas, sendo todas filmadas com qualidade, não estou falando de 4K, não é isso, mas uma qualidade de vídeo boa e um áudio audível, é possível fazer análise e fazer inferências de pontos que são incongruentes ou pontos incongruentes. Dentro do SCAN, nós analisamos seis pontos. Nós podemos analisar a voz, nós podemos analisar a altura, a tonalidade, o tímido da voz, são características que são possíveis de serem analisadas, o estilo interacional de uma pessoa, a maneira como a pessoa interage com as outras pessoas, isso muda quando ela começa a vivenciar numa situação de estresse, o conteúdo que ela fala, o conteúdo verbal automaticamente é quebrado, então ela muda a linha de raciocínio e às vezes ela coloca elementos para poder parecer se tornar verídico ou às vezes começa a fazer as omissões, as expressões faciais que são os pontos mais confiáveis de a gente detectar as emoções de uma pessoa, isso é comprovado e assim, todas as grandes instituições nos Estados Unidos fazem isso, todas não, a maior parte delas fazem, a própria linguagem corporal que ela não revela uma emoção, mas ela revela como a pessoa está lidando com uma situação, uma linguagem corporal ela não revela um braço cruzado, ele não revela absolutamente nada, ele complementa uma informação dentro de um determinado contexto e entender essa questão da linguagem corporal é muito mais profundo e ela só faz sentido se você entender as expressões faciais porque somente ela separada ela se torna uma ferramenta que não vai te trazer quase nenhum tipo de informação e a psicofisiologia que na minha opinião é um dos pontos que está ligado com o sistema nervoso e é o ponto alguns você consegue observar ao olho e outros não, por exemplo, você não vai conseguir observar a pupila de uma pessoa dilatando somente olhando é meio que quase impossível claro que depende de uma série de fatores mas você também talvez não vai conseguir observar a rumorização da pele de uma pessoa porque ela ficou com vergonha porque existem fatores que podem dificultar isso mas você consegue perceber quando há o aumento na transpiração a sudorese é possível perceber então assim são características que todo organismo que todo corpo humano deixa vazar e aí Anderson mas esses sinais são isolados? não existe uma regra e essa é uma regra universal que inclusive é ensinada dentro desses protocolos que é a regra 327 que seria três pontos de interesse dentro de dois canais pelo menos quando eu falo canais eu estou falando um canal da voz e a linguagem corporal por exemplo num espaço de até sete segundos então assim claro que isso é uma parte muito mais técnica é uma parte muito mais densa e eu não vou entrar muito na teoria disso pra não se tornar aquela coisa muito confusa e por último nós temos o FACS que é o Facial Action Code System que por meio dos movimentos sociais faciais nós conseguimos identificar as emoções da pessoa que é o que a gente sempre bate mas eu acho que isso aqui na minha opinião e aí eu vou falar que a opinião de fato toda pessoa deveria saber porque é sobre comportamento é sobre emoções é sobre seres humanos e nós olhamos para as pessoas e nós sequer nos damos conta do que aquela pessoa pode estar sentindo tanto dentro de uma tribuna por exemplo como dentro de uma oitiva ou em qualquer outra situação e as emoções básicas elas são universais elas estão aqui onde eu estou aqui em Fortaleza em Brasília ou lá no Himalaia na China não importa todas as pessoas elas emitem na face o mesmo tipo de configuração o que muda talvez é a característica daquele povo dentro daquela cultura e algumas regras pequenas mas as emoções serão sempre transmitidas pela face com as mesmas características mesmo tendo procedimento estético que dificulte mas não impossibilite de fazer essas avaliações doutor Anderson só para quem nos acompanha me dê uma ajuda aqui me dê algumas dicas de expressões faciais que a gente poderia aprender aqui é claro no momento de um bate-papo não dá para aprender muita coisa mas dê um exemplo para a gente entender essa expressão perfeito as sete expressões básicas que eu falo que é básicas mas é porque elas são a base mas eu falo que eu gosto de chamar de primárias que todos nós temos e essas sete expressões elas têm uma ligação direta com as emoções nós estamos falando de medo raiva tristeza alegria nojo surpresa e desprezo desprezo essa última é uma emoção social a reação dela é uma reação que tem nem todos os teóricos das emoções eles têm uma conformidade sobre a questão da emoção mas estudos novos inclusive se a gente pegar um livro chamado Hard Feelings que é um livro é um livro em inglês salvo engano foi publicado pela Oxford eles tratam a questão do desprezo juntamente com a parte psicológica e na parte filosófica então assim é uma emoção que tem todas as emoções elas têm o que nós chamamos de gatilhos esses gatilhos eles vão vir por exemplo o que ativa o medo ameaças as pessoas sentem medo por ameaça essa ameaça pode ser física essa ameaça pode ser moral mas algo que torne uma ameaça para aquela pessoa faz com que ela sinta medo a configuração do medo na face é muito simples é ação nos olhos sobrancelhas e estiramento lateral das bocas então a pessoa faz aquela parece surpresa mas é um medo a surpresa tem o mesmo tipo de configuração mas existe uma diferença muito forte olha as duas primeiro que a surpresa é uma emoção transitória você não sente surpresa e permanece com ela na face ela surge e automaticamente ela vai para uma outra e ela é rápida é a mais rápida de todas já o medo não o medo tem os mesmos tipos de configurações tem algumas diferenças obviamente mas a intensidade do medo pode ser muito mais alta do que a surpresa enquanto que a surpresa não quando eu falo intensidade eu falo de movimentos que podem ser percebidos na face por exemplo você abre a boca essa é uma intensidade eu abro a boca essa é uma outra intensidade só para a gente entender todos os nossos músicos eles fazem isso quando eu falo da raiva o que ativa o gatilho da raiva por exemplo dentro de um contexto jurídico às vezes pode ser injustiça a pessoa pode estar sendo acusada indevidamente eu não cometi isso mas isso não quer dizer que ela não saiba que ela não tem algum tipo de envolvimento mas talvez ela pode estar assumindo a culpa muito maior do que de fato é então a raiva o gatilho dela é um impedimento então aquilo que impede a pessoa de ir adiante tá alegria a gente sabe que é o altruísmo porém quando a gente fala da alegria existe um ponto muito interessante que o mentiroso ele pode sentir alegria por quê? ele é chamado de dumping the light que é o deleite o prazer do mentiroso por que ele sente prazer? porque ele conseguiu levar as pessoas na conversa ele conseguiu enganar as pessoas então é chamado de dumping the light e essa expressão facial é uma expressão facial de alegria ele pode surgir tanto como alegria genuína como ele pode surgir também como expressão de desprezo que no caso o desprezo é a única expressão unilateral ou seja aquele sorriso de lado esse é um desprezo não é um sinal de alegria já o sorriso bilateral esse é um sinal de alegria quando a gente fala por exemplo do nojo o nojo é que repulsa eu creio que todos vocês vocês já viram muito dentro do tribunal às vezes principalmente em situações de abuso briga situações de marido e mulher onde aquela situação se tornou litígio uma coisa muito grande e aí vocês olham na face daquela pessoa e vê o que você fala a pessoa está com ódio estampado vê a elevação dos lábios vê aquela cara de nojo o nojo é o que ativa essa emoção ele é repulsa é aversão então pra você ter uma ideia vísceras sangue entre outras coisas ativam porque aquilo representa algo tóxico pra mim eu quero distância e uma informação importante o último estado do nojo é o ódio não é a raiva o último estado da raiva é a fúria anos mas por que que é isso importante porque a fúria ela é repentina o nojo é aquilo aonde que leva a cometer coisas de grande extermínio em massa então ali há um nojo porque eles pensam diferentes de mim eles são diferentes eles não tem a mesma nem de raciocínio então essas pessoas querem exterminar a fúria a pessoa quer descontar de uma hora pra outra são coisas completamente diferentes parecem iguais mas são diferentes e a tristeza que é uma emoção letar doutor Anderson e infelizmente nosso tempo já vai aqui acabando mas vamos seguir mais um pouquinho eu queria só por último o senhor nos contou que tem um vídeo que a gente precisa assistir e acho que ele deve responder um pouquinho sobre o choro o remorso numa audiência eles podem ser legítimos né pode efetivamente ser algo que configure um arrependimento legítimo como o senhor enxerga isso né e acho que o nosso vídeo é a ansiedade queremos assistir tá bom o choro né o choro as lágrimas não é sinal de credibilidade nenhuma tá o fato da pessoa estar chorando dentro de um tribunal em qualquer situação não quer dizer absolutamente nada não pode ser visto como um sinal de credibilidade pelo seguinte né ele durante um oitivo por exemplo ou uma audiência que seja eles eles têm existe um estudo chamado identificando o comportamento e as consequências extremas sobre o choro alguma coisa nesse sentido psicopatas isso foi um estudo feito no Canadá psicopatas possuem duas vezes mais chances de serem absorvidos por conta do choro porque ele chora ele consegue manipular as emoções nele ali consegue trazer vivenciar aquela situação são bons atores então eles ganham a confiança das outras pessoas um outro fator é a demonstração do remorso em si ela tem um ponto bem interessante porque ela consegue ganhar empatia como eu estava falando a tristeza o que representa a tristeza quando você olha a pessoa está com remorso ela tende a ficar triste então ela vai tentar demonstrar alguma tristeza para ganhar a atenção daquelas pessoas e aquela atenção poder absorver ou fazer atenuar fazer com que as pessoas também se coloquem naquele lugar então assim não são sinais de credibilidade não são sinais de confiabilidade nós estamos ansiosos para o vídeo doutor Anderson certo eu vou colocar o vídeo bom esse é um vídeo que eu retirei do YouTube é um vídeo que eu uso no curso para poder a gente analisar as emoções o comportamento eu vou passar apenas um pequeno trecho e vou mostrar enfim aqui embaixo tem a referência do vídeo se alguém quiser verificar mas a gente vai só avaliar alguns pontos de credibilidade aqui que essa pessoa demonstra taxista que ele pagou para me levar você vai me lembrar do taxista? é o brigadeiro ele já faleceu ok pode prosseguir aqui existe uma interferência do interrogador ele já fala pode prosseguir é o tipo de coisa que se você pergunta deixa a pessoa falar e você depois começa a delimitar mas aqui ele já começa a fazer essa interferência aí quando eu cheguei quando eu cheguei lá eu só falei assim eu falei ele me pegou ele tava com um laudo aquele papelzinho de tipo de atestado médico do hospital e tinha muita coisa escrita lá quando ela fala muita coisa escrita lá ela fala de um laudo ela já primeiro ela tem ela não faz uma ela não relata o fato ela fala lá lá onde então assim são coisas que poderia ter sido perguntadas e não foi não foi feita essa pergunta e quando fala chegou lá ela já demonstra medo tá medo por quê? então no momento que ela sente medo caberia outras perguntas né então assim são pontos bem interessantes e por que que eu posso falar que isso aqui é um medo? porque existe uma ação na parte interna na parte externa das sobrancelhas um aumento maior da pálpebra superior do olho dela e um estiramento lateral dos lábios então a gente tem unidade 1, 2, 5 e 20 que é um código universal e tava com carinho do doutor Erivel que foi ele que tinha feito esse laudo médico certo ela demonstra um desprezo sobre o laudo desprezo lembra que eu falei que é uma expressão unilateral então aqui nós temos uma desprezo que é categorizada pela unidade 14 ativação do músculo certo na época aí e de dado pra ele né tinha no laudo tinha escrito eu não não cheguei a ver esse laudo conta aqui que é muito interessante não cheguei a ver esse laudo eu não entendi que ele tinha esse laudo médico e que esse laudo médico tava sentado perversa e que ele queria te internar aí trouxe o interrogador já falou pra ela o que ele entendeu ele não perguntou pra ela por que ela tinha esse laudo eu queria entender por que você tem esse laudo ele já sugeriu pra ela uma resposta e ela é isso e pronto como eu sei que o nosso tempo tá já estourado tem um ponto aqui bem interessante que eu queria trazer que é o último eu vou até pular o vídeo pra frente pra ficar mais fácil e aí ele te amarrou no carro foi ele me amarrou e colocou dentro no carro eu lembro que aí quando ele me amarrou e colocou dentro do carro ele não colocou em bagageiro nem nada não no banco de trás mesmo aí o brigadeiro tava muito nervoso ele ficou muito nervoso quando ele viu ele me batendo e ele se pôs ele bateu dentro da casa depois bateu lá na hora de táxi também? eu lembro sim qual local que ele te bateu que deveria ser a pergunta mais certa ele já delimitou ela fez isso ou fez aquilo? ele me deu um tapa ainda dentro do carro antes de sair aí ele foi e chamou o brigadeiro pra ir no banco no banco eu lembro que ele sacou bastante dinheiro e deu o brigadeiro acho que na faixa de uns quatrocentos e poucos a quinhentos e poucos eu não lembro a quantia e eu amarrada lá atrás aí a gente foi no banco ele atrás tirou esse dinheiro e deu o brigadeiro até o distintivo também que eu lembro ele deu o brigadeiro isso pra ele não sei não sei ele deu o brigadeiro o distintivo que ele tinha era mais ou menos o sentido de avaliar a credibilidade esse é o ponto porque a busca é pra extrair as informações que sejam pertinentes e às vezes nós favorecemos achando que estamos fazendo a justiça o correto nós estamos dando munição pra aquela pessoa possa se salvar e na verdade a história acaba sendo outra efetivamente a conclusão não era aquela que a gente acaba tendo no processo ou no documento ou na audiência ou na conclusão de um interrogatório mas é interessante observar essas questões Dorando eu gostaria desde já de agradecer a sua presença aqui na unidade nacional de capacitação e lhe devolver a palavra só pra uma despedida efetivamente porque o nosso tempo já estourou eu gostaria muito de agradecer pelo convite eu tinha prometido que eu ia cumprir o horário mas infelizmente eu acho que eu estourei ele mas eu quero muito agradecer e deixar à disposição de vocês caso vocês queiram tirar alguma dúvida qualquer coisa pode contar comigo e com o meu meu equipe meu time todo eu estarei aqui pra poder auxiliar a gente gostaria de agradecer muito doutor a sua participação aprendi muito nesse encontro de hoje com certeza passaríamos aqui mais horas perguntando e a responsabilidade do tempo também foi minha porque as intervenções acabaram às vezes mudando um pouquinho o rumo da sua fala então muito obrigada pela sua participação aqui doutor obrigada pelas informações pelas orientações acho que todos nós temos que ter um pouco dessa base de conhecimento até para nossas relações privadas para as nossas negociações na vida pessoal para qualquer tipo de relacionamento acho que isso contribui muito seja ele profissional pessoal e assim por diante então muito obrigada pela sua presença e eu gostaria nesse momento de agradecer toda a equipe da unidade nacional de capacitação do conselho nacional do ministério público agradecendo a Olga agradecendo a Aline agradecendo o Vladimir os nossos membros auxiliares o Dani e a Larissa gostaria de agradecer a toda a equipe do conselho nacional a equipe de TI a assessoria de comunicação e todos aqueles que permitem a realização do nosso programa convidá-los para o nosso próximo em pauta na próxima quinta-feira a partir das 10 horas da manhã obrigada pela presença e até a nossa próxima oportunidade obrigada e até a próxima